É a casa do Mickey Mouse da Disney! A busca do Mickey Bem-vindos à minha casa, crianças! Hoje eu vou brincar de esconde-esconde com o Pato Donald. Vamos mesmo! Puxa, Donald! Eu nunca consegui encontrar você! É porque eu quero o melhor desordelismo do mundo! E você nunca vai achar! Você acha que eu não vou, é? Não, não, não! Nunca! Bem, dessa vez eu vou achar você e o seu esconderijo! Porque hoje eu vou ter a ajuda dos nossos amiguinhos! Vão brincar de esconde-esconde comigo e me ajudar a achar o Donald? Ótimo! Tá legal! Me ache, se puder! Muito bem! Vamos contar até vinte pra você se esconder! Ontem até quinze! Eu sou muito rápido! Se você diz que é... Muito bem, crianças! Contem até quinze comigo! Prontos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze! Pronto ou não, lá vamos nós! Onde será que ele está? Parece que tem alguém lá fora! Deve ser o Donald! Vamos! Vamos comigo na ponta dos pés até a porta pra ver! Ponta dos pés, ponta dos pés, ponta dos pés! Ponta dos pés, ponta dos pés, ponta dos pés! Se virem o Donald, digam... Te peguei! Oh! Não é o Donald! Quem é? É a Minnie Mouse! Minnie, você não viu o Donald por aí, viu? Não, hoje não! Estão brincando de escote-escote de novo! Aham! Olha, se me ajudar a achar o pote de biscoitos, vai ser um bom treino pra achar o Donald! Que ótima ideia, Minnie! Vamos até a cozinha procurar o pote de biscoitos da Minnie, vamos! Esta é a cozinha? Com certeza! Onde deve estar o meu pote de biscoitos? O pote de biscoitos da Minnie é um cilindro azul, significa que tem a forma de uma lata! E também tem uma tampa vermelha! Estão vendo o pote de biscoitos da Minnie? Ah! É! Ele está ali! Puxa! Estão ficando craques pra achar as coisas! Obrigada por acharem o pote de biscoitos! Que gentileza! E boa sorte procurando o Donald! Ele se esconde muito bem! Obrigado, Minnie! Vamos precisar de alguns Mickey objetos pra nos ajudar! Vamos, crianças! Vamos até a Mickey engenhoca! Mickey rei! Mickey roux! Mickey roux! Mickey prontos!